Mobilidade de tornozelo. Tu vai deixar o teu joelho em 90 graus, o quadril paralelo à perna. Tu vai fazer a força pra frente, sem tirar o calcanhar. E tu vai voltar estendendo o joelho sem tirar a ponta do pé. E tu vai fazer as repetições daí. E tu vai fazer as repetições daí.